Boa noite, sejam bem-vindos ao Doc em Destaque deste sábado, que abordará um grande momento da história mundial do século XX, o atentado atômico à cidade de Hiroshima, no Japão. No dia 6 de agosto de 1945, período final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América lançaram uma bomba atômica em Hiroshima, ação até hoje considerada como um ato covarde e desnecessário que mudou o mundo. O atentado resultou na morte imediata de 140 mil pessoas, porém, até 2005, foram somadas outras 5.375 mortes, reconhecidas como vítimas da destruição nuclear na cidade. Assim, o número oficial de mortos pelo ataque atômico chegou a mais de 242 mil pessoas. Com a intenção de analisar outro ângulo desse fato, vamos mostrar a história da primeira bomba atômica sob o ponto de vista de pessoas muito diferentes, como o testemunho minuto a minuto daqueles cuja vida foi mais devastada pela bomba, além dos sobreviventes e do relato da equipe científica e militar enviada a Hiroshima para analisar a potência desta arma extremamente letal. 6 de agosto, 1945. Uma missão jamais realizada. A última pessoa que pôs a mão naquela arma fui eu. Uma nova arma de poder devastador é lançada sobre a cidade de Hiroshima. Semanas mais tarde, o governo americano mobiliza equipes de cientistas e militares para avaliar a extensão dos estragos. Diretamente dos relatórios dessas pessoas, a ciência é por trás da primeira bomba atômica. Nas palavras dos homens que analisaram os efeitos da sua explosão e dos sobreviventes que vivenciaram tudo na pele. De repente, um clarão no céu. Veja agora o que aconteceu nas primeiras 24 horas depois do primeiro ataque atômico do mundo. Hoje, 67 anos depois, o episódio ainda assusta a humanidade e representa o quão perigosa é a indústria armamentista em todo o mundo. Então é isso. No Dock em Destaque de hoje, vamos acompanhar juntos cada detalhe do documentário Hiroshima o dia seguinte. Ou seja, não mude de canal, nem saia daí. Pois depois do intervalo comercial, começaremos para valer o programa de hoje. Espero vocês! Tchau! Tchau!